Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de Adobe Photoshop E galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como vocês vão poder estar cartunizando aí alguma foto de vocês Como assim cartunizando? É meio que você fazer uma foto sua parecer estar dentro de um desenho animado ou algo do tipo, beleza? Então no meu caso aqui, eu importei essa foto aqui do Homem de Ferro, que é um herói que eu gosto muito, beleza? E como é que a gente vai estar fazendo pra estar cartunizando essa foto? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é o que? A gente vai duplicar essa foto aqui Por enquanto agora, pode ser que vocês não entendam porque a gente está duplicando, mas no final do vídeo vocês vão entender, beleza? Então como é que a gente duplica? Vocês podem selecionar a camada e apertar a tecla Ctrl J, beleza? E aqui vai duplicar a camada, vai transformar em duas E essa camada de cima, né? Vocês estão vendo esse olhinho aqui? Vocês clicam nele, clicam nesse olhinho e desativam essa camada, ou seja, a partir de agora a gente não está mais vendo essa camada E com a camada de baixo selecionada, ou seja, quando vocês clicarem nela, vocês vão lá na opção de filtro, lá em cima, né? E ao clicar lá em filtro, vocês vão vir nessa opção aqui, ó, Galeria de Filtros, beleza? E quando vocês clicarem, vai abrir essa tela aqui, né? Que é a Galeria de Filtros Provavelmente quando vocês abrirem, é bem provável que a foto de vocês esteja com zoom aqui, né? Como é que a gente faz para estar ajustando isso aqui à tela? Vocês vão lá embaixo, nessa setinha, que tem bem ali onde está escrito, provavelmente 100% Vocês vão clicar lá e vai vir nessa opção aqui, ó, ajustar a tela, né? E aí ele vai ajustar a tela e vai ficar do tamanho certinho aí que vocês podem visualizar E aqui nessa Galeria de Filtros, vocês podem perceber que aqui existem vários e vários filtros, né? E quando vocês vão clicando, ele vai aplicando aí os filtros Então existem várias pastas com vários filtros, né? Bem legais, inclusive, alguns aqui Porém, o que a gente vai usar aqui, ele está nessa pasta aqui, ó, Artístico E aí vocês vão clicar bem aqui nesse filtro, ó, Arestas Posterizadas, beleza? Então ao clicar, percebam aí que ele vai posterizar as nossas arestas, né? Ele vai definir as nossas arestas e olha só, vai dar uma impressão bem legal de que a gente está cartunizado E aqui, depois que vocês clicarem em Arestas Posterizadas, percebam que aqui vai abrir uma espécie de aba com várias configurações Nessa primeira configuração aqui, espessura da aresta, ele indica a grossura que vai ficar a aresta Ou seja, o contorno do cartun, né? O contorno, né? Então se você colocar lá em 10, olha só, percebam que ele vai ficar bem grosso, como se fosse o lápis, né? Quando se fosse um lápis Em 0, ele deixa bem fininho Eu gosto, eu costumo colocar mais ou menos aqui em 3 Que fica, eu acho que fica bem legal, não fica nem tão grosso, nem tão fino E fica bem interessante Nessa segunda opção aqui, Intensidade da Aresta Essa opção aqui, ela é para a quantidade de arestas que você quer, né? Se você quer muitos traços ou se você quer muitos traços ou se você quer poucos traços Eu não recomendo que vocês coloquem aqui em 10, né? Porque eu acho que fica muito poluído Então eu recomendo que vocês coloquem mais ou menos aqui em 3, né? No meu caso eu vou colocar aqui mais ou menos em 3 Mas vocês têm liberdade à vontade aqui para vocês mexerem nessas opções Aqui vocês colocam o que ficar melhor na foto de vocês, o que ficar mais parecido com o cartun, ok? E nessa última opção aqui, Posterização Ela basicamente trabalha nas cores, né? Então, vocês podem ver que quando está aqui em 1 Ele basicamente ignora as diferenças de tonalidade das cores, né? Então deixa eu colocar aqui em 10, mas para vocês verem, ó Pensamos que o azul lá do céu, ele tem um azul mais escuro, um azul mais claro, um azul médio E diferentes tons de azul Só que quando eu coloco em 1, olha só Ele transforma tudo em um azul bem definido, né? Ele ignora essas coisas Eu acho bem legal em 0 também Mas no meu caso aqui eu vou colocar em 1, né? Porque eu acho que fica bem interessante, beleza? E quando vocês terminarem de definir todas essas opções Vocês vão dar um ok Que está aqui em cima, né? Nessa opção de ok E quando vocês clicarem, ó lá Ele já vai definir aí para vocês o cartun Beleza? Então agora a gente está aqui Pode dizer que está praticamente pronto Só que se você quiser dar uns detalhes a mais O que é que vocês fazem? Lembra daquela camada que eu pedi para vocês duplicarem ela? Pois é, essa aqui de cima Vocês agora vão reativar o olho dela Vocês percebam que vai voltar ao normal Porque ela não tem nenhum filtro nela Ela está sem filtro nenhum E como ela está por cima Então ela está por cima da outra que está com filtro Beleza? E nessa camada aqui O que é que a gente vai fazer? Com ela selecionada Vocês vão lá na opção de filtro De novo E lá em filtro Vocês vão vir aqui, ó Em estilização Beleza? Em que estilização Vocês vão vir bem aqui nessa opção, ó Indicação de arestas E olha só Ele vai indicar aqui mais ou menos Algumas arestas para a gente E agora Vocês estão vendo aqui onde está escrito normal Isso aqui é o modo de mesclagem Beleza? Então quando vocês clicarem lá Percebam que vai abrir várias opções, né? Que é a maneira como você vai mesclar Essa camada que está selecionada Com a camada de baixo E aí vocês vão clicar lá em escurecer, beleza? Que ele já vai dar o efeito um pouquinho a mais Se vocês não estiverem notando muito a diferença É só vocês clicarem lá no olhinho E reclicarem nele Então olha só Percebam que esses pontos aqui mais claros Ele dá uma escurecidinha Dando mais impressão ainda De que foi algo desenhado à mão, beleza? Né? Se vocês sentirem que está muito forte Está muito definido aqui Vocês podem ir lá na opção de opacidade E diminuir lá, né? Até onde vocês quiserem Então eu vou deixar aqui a opacidade Mais ou menos 80% Beleza? Que ele já fica Eu acho que fica bem interessante Bom galera, então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido Se vocês tiverem alguma dúvida Podem deixar aqui nos comentários do vídeo As dúvidas que vocês tiverem Se vocês tiverem gostado e entendido Curtam o vídeo, beleza? Se inscrevam no canal também Ativem o sininho de notificação É nóis E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo